Tinha me recuperado do preço dos caras, desviei Aí tinha a última volta Comecei a acompanhar a IA95 ali Freiei mais dentro, perto da placa de 100 Joguei a zebra, joguei a primeira Belisquei e já acelerei mais cedo Vai confiante Joguei essa zebra sem medo Puxei no freio, segunda Ó, meio de curva aí, pique de curva Já peguei cheia ali, eu ainda corrigi o volante Aqui, joguei a terceira depois da zebra Bum, já acelerei Bum Quarta, freio depois de 50 Ó, quase nem precisei biscar a zebra Ganhei tração Comecei a acelerar mais cedo Esse finalzinho aqui empolgou Ó, peguei a zebra sem dó Aqui já tava dando pé embaixo Volta sem, fio Sem forçar, o carro nem desliza E aqui eu perco um pouquinho de tempo Mas acho que aqui eu não perdi não Fiz fora Ah, eu espalhei um pouquinho agora Podia ter ganho mais tempo nessa curva Olha os fogos E aqui também eu acertei a mão, ó Ferei na placa de 100 Joguei primeira marcha Carro todo na zebra E aqui eu demorei pra acelerar Já acelerado e saia mais rápido Linhava tempo Eu acho que não rodava não Aqui eu fiquei com um pouquinho de medo Fiz um pouco aberto Aí errei um pouco Carinho 43, 42 aí, hein A quantidade de erro que eu tive Primeira voltinha decente com o volante nesse jogo Que ainda é um tempo de 2, 3 segundos Mais lento que os caras amarraram Foi só alegria